O assunto agora é o tráfico de drogas. Policiais em Mantena receberam denúncia de uma movimentação de pessoas estranhas em uma casa do bairro Vila Florindo. A guarnição flagrou um homem de 41 anos comercializando vários tipos de entorpecentes. A busca pessoal encontrou com ele 12 frascos pequenos de substância líquida e incolor de lança perfume e quantia em dinheiro. Na residência dele foram apreendidos papelotes de pasta base de cocaína, duas buchas de maconha e balança. O autor foi encaminhado até a presença da autoridade policial em Governador Valadares para as demais providências cabíveis.